A Federação das Empresas do Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, FETRANCESC, deve emitir um comunicado para que os caminhoneiros não trafeguem pela rodovia durante os horários considerados críticos na alta temporada de verão. Segundo o acordo feito entre os órgãos de trânsito e a FETRANCESC, em uma reunião na noite da última segunda-feira, os caminhoneiros deverão evitar trafegar pela BR-101 entre as duas da tarde e as dez horas da noite de sexta-feira e domingo. Com a decisão, cerca de 20 mil caminhões deixariam de passar pela rodovia nesses dias.